Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Ator Luke Evans pode estar em Os Eternos Marvel libera mais um comercial oficial de Vingadores Ultimato E veja agora o uniforme inédito que a Capitã Marvel vai usar no filme Desde que foi anunciado que Os Eternos terá o primeiro personagem abertamente gay da Marvel Studios E que o estúdio queria também o ator gay Muitos fãs começaram a postar seus sonhos para que Luke Evans ganhasse esse papel Luke, que é abertamente gay e também é um ator Postou em seu Instagram essa foto dele com uma raposa Apenas uma raposa, certo? Errado! Os Marvetes já associaram logo essa raposa com o Star Fox O irmão de Thanos que faz parte dos Eternos E nas HQs é pansexual Rapaz, não é que tudo se conecta? Quem não gostaria de ver o Gaston na Marvel, né? E no sábado vazou um novo comercial de Vingadores Ultimato Mas não demorou muito até a própria Marvel lançar oficialmente essa prévia Que tem apenas alguns segundos E de novo, tem dois relances rápidos da Capitã Marvel E o Rocket perguntando qual Vingador já foi pro espaço E pedindo pra ninguém vomitar na nave O comercial é rápido e lindo E vou deixar o link na descrição e aqui no cartão do lado Pra você ir lá assistir várias, várias vezes Mas pera, 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 pera aí Volta essa cena da Capitã Marvel voando aí, meu irmão Sim, você percebeu? Em apenas centésimos, a Marvel acaba confirmando Que Carol Danvers terá um uniforme inédito no filme Já vimos na cena pós-créditos Que o uniforme original de Carol Ganhou apenas alguns detalhes dourados na ombreira Que não tinham no seu filme solo Mas esse uniforme novo é completamente diferente Aqui, vemos que o novo traje Inverte a posição das antigas cores vermelhas e azul Com um destaque maior pro azul E agora ela tem até o clássico lenço na cintura Oh, referência boa! Curtiu o novo uniforme? Ou prefere o antigo? Ou o mais antigo ainda? Ou o ainda mais antigo? Ou o mais, mais, mais antigo? Deixa nos comentários aí a sua opinião E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para ver logo de cara todos os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Participe de nosso grupo do Facebook E para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no nosso site E para mais notícias, fique de olho no site